Presidente Jair Bolsonaro mantém boa evolução clínica e faz o primeiro despacho pessoalmente após a cirurgia. Cerca de 150 militares participam das buscas por vítimas em Brumadinho, Minas Gerais. General Braga Neto visita o município para acompanhar as ações. Mais crianças em creches e no ensino fundamental, Censo Escolar 2018 mostra uma radiografia de 182 mil escolas públicas e privadas do país. Essas e outras notícias você acompanha agora e para participar basta acessar o bate-papo ao vivo no Youtube ou usar a hashtag TVNBR nas redes sociais. O repórter NBR começa agora. Olá, boa noite no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 31 de janeiro de 2019. É bom o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Internado desde 27 de janeiro, o presidente mantém boa evolução clínica. Por ordem médica, as visitas continuam restritas. Ansioso, vibrando, pronto para combater o bom combate. Esse é o estado de espírito do presidente Jair Bolsonaro, de acordo com o porta-voz Otávio Rego Barros. Segundo o boletim divulgado pela equipe de médicos do Hospital Albert Einstein em São Paulo, o presidente mantém boa evolução clínica, segue sem febre ou infecção. Não há disfunções orgânicas e os exames laboratoriais estão estáveis. O presidente continua em jejum oral, recebendo os nutrientes por via endovenosa. Os médicos informaram ainda que foram mantidas as medidas de prevenção de trombose venosa e a realização de exercícios respiratórios de fortalecimento muscular, além de caminhada fora do quarto. Hoje pela manhã, nosso presidente na caminhada nos surpreendeu mais uma vez pela sua disposição, pela sua fortaleza física e emocional. E após utilizar-se daquele equipamento no início da caminhada, retornou ao quarto sem o equipamento. Então abandonou o equipamento e já andou naturalmente em direção ao quarto para posteriormente sentar-se e iniciar o seu dia de despachos e de conversa com a família e com seus assessores. E hoje no Hospital Albert Einstein, o presidente Jair Bolsonaro recebeu o subsecretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Jorge Antônio Francisco. O presidente assinou documentos como decreto que trata da reestruturação da vice-presidência da República. Em conversa com jornalistas no hospital onde o presidente Bolsonaro se recupera, o porta-voz da presidência falou sobre a mensagem que será enviada ao Congresso Nacional para ser lida na abertura da sessão legislativa na próxima segunda-feira. O nosso presidente já gostaria de iluminar algumas das suas percepções lá inseridas. Primeiro delas, vamos trabalhar juntos para resgatar o Brasil. Proporemos uma nova previsência, mais humana, mais justa, que não retire direitos e restabeleça o equilíbrio fiscal, que garanta que nossos filhos e netos tenham um futuro assegurado. Levaremos ao Congresso uma proposta que auxilie no combate ao crime organizado e à corrupção, atacando o fim da impunidade por meio da lei anticrime. Na área de infraestrutura, trabalharemos para acabar com os gargalos logísticos que tentam atrapalhar o setor produtivo do Brasil. Levaremos também ao Congresso, de forma imediata, a revisão da lei de segurança de barragens. A Agência Nacional de Águas, juntamente com os setores competentes, vai continuar monitorando a qualidade da água no rio Paralpeba. O Instituto Mineiro de Gestão das Águas informou sobre a presença de metais em concentração superior à estabelecida. O governo de Minas Gerais orientou que a população não use a água do rio Paralpeba. Deve ser respeitada ainda uma área de 100 metros das margens. Para manter o abastecimento, o governo estadual determinou à Vale que forneça água potável para as comunidades afetadas. Essas orientações também valem para a região do encontro do rio Paralpeba, com o córrego Ferro Carvão, até Pará de Minas. Os militares israelenses, que atuaram embrumadinho no resgate das vítimas do rompimento da barragem da Vale, deixaram o Brasil hoje. Pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro agradeceu os serviços prestados em parceria com as Forças Armadas e os Bombeiros. Também nesta quinta-feira, o comandante militar do Leste, general Braga Neto, esteve na região para acompanhar o trabalho. A nossa equipe, que está em Brumadinho, traz os detalhes. Uma visão que impressiona. No sétimo dia de buscas por desaparecidos no rompimento da barragem do Feijão, em Brumadinho, o comandante militar do Leste, general Braga Neto, foi conferir de perto o tamanho da tragédia. Lá de cima, é possível ver o ponto em que a lama de rejeitos de minério encontra o rio Paralpeba. Também dá para ter uma dimensão dos estragos. Dependendo desse acidente, o volume de recursos aportados, em vez de auxiliar, ele tumultua. E eu pude constatar em loco que a área realmente é muito restrita. E pude ver também a integração em contato com o coordenador de defesa civil do Estado, com o comandante do bombeiro, comandante da PM, agora há pouco, que a coordenação entre as agências está muito bem realizada, está sendo muito bem realizada. No centro de comando das operações, Braga Neto foi recebido pelos representantes da defesa civil e do corpo de bombeiros. Ao todo, cerca de 150 militares da Marinha, Exército e Aeronáutica estão diretamente envolvidos na operação de resgate das vítimas do rompimento da barragem do Feijão. Além do apoio logístico, como o controle do tráfego dos helicópteros feito pela aeronáutica, há cinco aeronaves das três forças atuando no resgate. Temos mais pessoas alocadas e prontas para serem disponibilizadas. Estamos apoiando logisticamente a eles, em material. Aos israelenses que estavam indo embora, demos todo o apoio logístico de transporte, de alimentação, de deslocamento, de alojamento e tudo mais. E as forças armadas estão aqui, particularmente o comando militar do leste, para atender as demandas que eles, à medida que eles forem sentindo necessidade, nos relatarem. Os militares brasileiros também auxiliaram o trabalho dos cerca de 130 militares israelenses que chegaram ao Brasil no domingo e encerraram as atividades nesta quinta-feira. Na despedida, os israelenses participaram de uma cerimônia em Belo Horizonte e receberam presentes como forma de agradecimento. Segundo o Corpo de Bombeiros, 35 corpos foram encontrados com o apoio dos militares de Israel. Os militares de Israel vieram com uma série de equipamentos. Nós fizemos duas frentes de trabalho em uma margem e na outra margem do rio. Entramos com muitas máquinas e os equipamentos deles de procura. E agora, como eles vieram para uma missão de sete dias, nós fizemos apenas uma reunião final em que eles colocaram os pontos onde eles entendem que são os mais prováveis de se encontrar os corpos, algumas orientações sobre como fazer cada uma das escavações. Então, nós pegamos aí uma diretriz final, uma sugestão final por parte deles como contribuição. Agora, as operações de resgate se concentram na área onde estaria o refeitório da empresa Vale e começam a contar com máquinas mais pesadas. Nesse momento, nós já entramos em uma fase de aproveitar o trabalho dos cachorros e de algumas máquinas. Então, nos pontos focais, que era o ponto do restaurante, o ponto do escritório, a gente está concentrando um esforço nesse momento com máquinas e cães, escavando e retirando alguns corpos. Ao mesmo tempo, nós temos um trabalho ainda nas partes mais liquefeitas da lama, conforme a primeira semana de trabalho. O último balanço divulgado pelas autoridades confirma a morte de 110 pessoas e 238 estão desaparecidas. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro agradeceu a mensagem de condolências enviada pela rainha da Inglaterra sobre as mortes em Brumadinho. Na mensagem para o Brasil, a rainha Elizabeth e o príncipe Filipe disseram que ficaram profundamente tristes com a notícia e que os pensamentos e orações estão com todos aqueles que perderam entes queridos e os lares em meio à destruição causada pela barragem. E ainda sobre Brumadinho, o vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brant, esteve hoje em Brasília, reunido com o vice-presidente Hamilton Mourão. Em conversa com a imprensa, Brant disse que a recuperação econômica do município será um grande desafio. As medidas agora são no sentido de organizar a recuperação da cidade, porque a gente está cuidando preferencialmente, obviamente, da busca hoje só de corpos, infelizmente, mas a gente tem um grande desafio que a cidade de Brumadinho dependia crucialmente da Vale do Rio Doce. Então, a saída da Vale vai gerar uma série de repercussões sobre o município. E como reverter isso, justamente? Por que vocês discutiram? Quais seriam as soluções para a cidade? A Vale vai colocar recursos financeiros, isso ela já assegurou. Mas é preciso organizar projetos, o recurso financeiro é fundamental, mas não basta. Então, a gente vai criar grupos no sentido de fomentar, repensar a economia da cidade, junto com a prefeitura, obviamente. Com a fusão de quatro pastas, quase 3 mil cargos foram extintos na esplanada dos ministérios. A nova estrutura de quadro dos funcionários já está em vigor. O novo Ministério da Economia é uma junção de quatro pastas. Fazenda, Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Indústria, Comércio Exterior e Serviços e Trabalho passaram a formar um único ministério. Com a fusão, 2.987 cargos foram extintos. Entre eles, cargos de direção e assessoramento, funções comissionadas e funções gratificadas. A nova estrutura do Ministério da Economia conta com 3.612 cargos comissionados, sendo que 2.043 só podem ser ocupados por servidores concursados. O primeiro escalão do Ministério é formado por sete secretarias especiais. Entre elas, Receita Federal, Previdência e Trabalho e Desburocratização, Gestão e Governo Digital. A adequação dos espaços físicos já está em processo. Até lá, os servidores permanecem no mesmo local onde já desempenham suas funções. 2,5 milhões de pequenos agricultores serão beneficiados com a prorrogação do prazo de validade da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. A validade passa de 1 para 2 anos. A medida faz parte das metas anunciadas para os primeiros 100 dias do governo federal. A ministra Tereza Cristina falou sobre o assunto. A novidade é para os pequenos produtores. Nós acabamos de assinar essa portaria, onde nós prorrogamos por dois anos as DAPs, que era um problema no Brasil todo. Milhares, milhões, na verdade, de pequenos produtores ficariam sem acesso ao crédito, porque essas DAPs demorariam muito para que chegasse a eles. Então, nós prorrogamos por dois anos, então todo mundo vai ter acesso e nós estamos, em paralelo a isso, realizando o novo cadastramento. Mais crianças em creches e no ensino fundamental e uma maior quantidade de alunos na educação técnica. Esses são alguns números do Censo Escolar 2018. Segundo o levantamento, são quase 182 mil escolas públicas e privadas no país, com 48 milhões e meio de alunos matriculados. Veja na reportagem de Gabriela Noronha. Clarissa tem quatro anos e desde os seis meses está matriculada em uma creche em Brasília. Ainda de férias, a pequena está sob os cuidados da tia, enquanto aguarda o início das aulas. Maria afirma que a mãe de Clarissa fica mais tranquila quando ela está na creche, porque sabe que, além de ser bem cuidada, ela aprende brincando com outras crianças. Você sabe com quem você vai deixar, o que vai acontecer lá, quais são as atividades, e você vê a diferença da criança, que ela está se desenvolvendo conforme a adequação da idade, com os colegas, isso é muito importante, eles precisam conviver, e esse conviver é muito importante. Assim como Clarissa, quase 4 milhões de crianças estavam matriculadas em creches em 2018. Segundo dados do Censo Escolar, são cerca de 70 mil creches em todo o país, sendo 59% delas públicas. Com o maior número de crianças nas creches, o número de matrículas na educação infantil cresceu mais de 11% de 2014 a 2018, atingindo cerca de 9 milhões no ano passado. O número de matrículas da educação especial também aumentou mais de 33% nesse mesmo período, superando 1 milhão no ano passado. Os dados do Censo Escolar mostram ainda um aumento de cerca de 4% no número de matrículas na educação técnica de nível médio. O país conta hoje com quase 2 milhões de alunos matriculados na educação profissional, e 60% frequentam escola pública. Ainda de acordo com o Censo Escolar 2018, das quase 8 milhões de matrículas no ensino médio do ano passado, 9,5% são em tempo integral. A matrícula em tempo integral é algo importante, especialmente quando você tem regiões com problemas sociais muito intensos, onde você não tem muita condição nesse momento histórico em que vivemos de deixar a criança dentro de casa. Nesse contexto, o ensino integral é essencial. Mas, mesmo com o aumento de matrículas em tempo integral no ensino médio no ano passado, a educação básica teve uma redução de mais de 1 milhão de vagas entre 2014 e 2018, fato que o governo quer reverter com políticas públicas e o apoio das famílias. Nós estamos trabalhando com a questão de fortalecimento da educação básica, especialmente com o foco na alfabetização, e trazer essa questão para dentro de casa, para as famílias ajudarem no processo educacional das crianças. Estão abertas as inscrições do programa Universidade para Todos. Para este primeiro semestre, serão quase 244 mil bolsas e instituições de educação superior de todo o Brasil. A oferta de bolsas do ProUni para este primeiro semestre é a maior já registrada desde que o programa foi criado em 2004. São 116 mil bolsas integrais e 127 mil parciais. Neste caso, a parcela da faculdade cai pela metade. Quer concorrer a uma bolsa no ProUni? Então fique de olho nessas dicas. Para participar, é preciso ter feito a prova do Enem do ano passado, ter tirado mais do que 450 pontos na prova e mais do que zero na redação. Também é necessário ter estudado ensino médio em escola pública ou em escola particular com bolsa. A oportunidade serve também para pessoas com deficiência e professores da rede pública de ensino que dêem aulas para educação básica, mas querem fazer o curso de licenciatura. Para concorrer às bolsas de 100%, é preciso comprovar renda familiar de até um salário mínimo e meio por mês e as bolsas de 50%, renda familiar de até três salários mínimos por mês. Então fique de olho nas datas. A inscrição vai até domingo, 3 de fevereiro, no site do ProUni. Lá, você pode escolher até duas opções de curso. No dia 6, você pode conferir a lista de candidatos pré-selecionados na primeira chamada. Quem foi escolhido precisa levar os documentos na instituição de ensino entre os dias 6 e 14 de fevereiro. E quem não estiver na primeira lista pode voltar ao site no dia 20 para conferir a relação da segunda chamada. O ProUni já atendeu mais de 2 milhões e 400 mil estudantes, mas é preciso se dedicar aos estudos. A bolsa só é mantida para quem for aprovado em pelo menos 75% das matérias. Para mais informações, basta acessar o site do ProUni ou ligar para 0800-6161-6161. Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação, você acompanhar ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí. Acompanhe agora a fala do porta-voz da presidência sobre a ajuda de Israel ao Brasil na busca por vítimas em Brumadinho. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. Autoridades do Brasil e de Israel decidiram que a missão da delegação israelense em Brumadinho chegou ao fim com êxito. Os comandantes brasileiros elogiaram a equipe que veio ao Brasil pela grande e importante contribuição profissional para a operação de resgate de vítimas. A delegação de Israel transferirá a responsabilidade de maneira ordenada para a equipe de resgate brasileira e retornará ao seu país. Legenda Adriana Zanotto